Agora nesse vídeo que a gente vai fazer junto, é resolver aquele pequeno bug que a gente viu quando a gente clonou o repositório A fonte não tá funcionando, a gente clonou o repositório, o layout tá todo bonito, mas a fonte presa start, aquela fonte em pixel art elegante Não está rolando, bora! Chega mais e vamos ver o que aconteceu, né? Então aqui ó, deixa eu pegar aqui de novo o projetinho, ó, já tá na porta ali, deixa eu colocar aqui só um local host Porta, que porta que fica? Fica ali ó, na porta, deixa eu dar uma olhadinha junto com você, ó, 5.500 Então deixa eu 5.500 na felicidade E tá aqui ó, tá vendo? A fonte não carregou Pra debugar isso, botão direito, inspecionar elemento E a primeira coisa que eu sempre faço é verificar se realmente ela tá setada De vez em quando a gente só esquece, né? Então vamos dar uma olhada aqui ó, tá aqui ó, presa start, mas por algum motivo ela não conseguiu ser carregada Vou dar uma olhada só no código aqui, que normalmente isso aqui fica em cima, ó Ixi, então Parece que ela não foi carregada mesmo Acho que eu fiz cagada no passado aqui e aí ela permaneceu, tá vendo? Só tem a FiraCode Então eu peguei a FiraCode 300 e a 500 Então eu vou manter elas e vou adicionar outra, viajei isso aqui ó Então eu vou lá no Google Fontes, google.fontes E vou pegar a presa start Ó, a presa start já tá aqui, mas eu vou pegar junto com você só pra te mostrar Então presa start Vou selecionar aqui ela Bonitinho Vou dar um mais na felicidade Isso aqui não tem nada a ver com o expansivo, mas é um bug, né? A gente tem que resolver os bugs da vida E a outra é a FiraCode Na felicidade Agora sim, a gente pega aqui a FiraCode, a gente quer a 300 e a 500, essas duas que nós estamos utilizando Agora sim, agora eu copio esse link que fica aqui do lado direito, eu vou dar uns Ctrl mais pra você enxergar na felicidade junto comigo Volto para o nosso VS Code e substituo o que já existe, né? Agora sim, agora eu acho que vai Acho que vai legal Então eu vou dar um tab aqui só pra ficar bem elegante o nosso código fácil de ler Vou voltar ao negador e já tá funcionando Olha, que coisa maravilhosa Tá vendo? Que layout bonito e feliz O que que tá faltando nesse layout? Tava faltando esse responsivo ainda, né? Eu não resolvi nada Nada, só tá todo cagado Aqui ó, todo zoado Beleza? Isso fica para um próximo vídeo, né? Esse aqui a gente, o objetivo era resolver o bug E eu resolvi o bug junto com você aí na felicidade Mas antes de a gente ir embora de vez O que eu vou fazer? Eu já vou comitar e já enviar pro meu repositório remoto Pra já deixar tudo atualizado Beleza? Então vamos junto aqui, ó Vou voltar ali no nosso VS Code Vou dar um Ctrl Crasse pra abrir o nosso terminal Vou dar um Git Status na felicidade pra ver se a gente vê o que é Ó, aqui ó Modificou isso aqui, ó, tá vendo? Qual o arquivo que a gente modificou Agora eu vou dar um Clear O que que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever agora que é Git Edge Ponto E um Git Commit Pra comitar o nosso rolê E vou dar um Enter Opa, achei que eu tava usando o Git Emoji Eu não usei o Git Emoji aqui? Ah, não, não usei Tudo bem, então Então eu vou dar um Git Commit Menos M E spoilers do próximo episódio A gente vai colocar o Git Emoji nesse curso Porque tem que ficar bonito Tem que ficar feliz Então o que a gente fez foi adicionar A fonte Pres Start Pres Start 2P Fonte Beleza? Foi isso que a gente fez Add The Press Start 2P Fonte É isso E agora a gente pode dar um Git Push Pra atualizar o repositório remoto E também já pode dar aquela verificada lá no repositório remoto Se foi Opa, eu não tenho permissão nesse repositório Olha a sacanagem Né? Porque realmente nessa máquina Eu não consigo Eu não tenho um Uns SH configurados SH não Caraca, mano Uma key configurada bonitinho Então a gente vai ter que fazer isso num próximo vídeo Beleza? Essa parte de puxar É bom que eu já te explico Caso você não saiba fazer isso Top Mas aparentemente Tá tudo funcionando Eu poderia fazer aqui também Mudar Pra HTTPS É uma outra solução Só pra te mostrar uma solução mais simples Do que configurar o SH Ou eu já configuro Ah, eu vou configurar Vamos lá na felicidade aqui A gente vem aqui no seu profile Ah, mas eu teria que logar com essa conta aqui Não, então eu vou fazer assim Vou fazer desse jeito Eu vou criar um outro repositório Vai ser melhor Eu vou criar um repositório agora No Marco Bruno Deve mesmo No meu repositório aqui Eu vou criar um novo repositório New repositório A felicidade E aí eu vou colocar Curso De Responsivo Feliz Então o curso De HTML E CSS Ah Curso de Responsivo Responsivo Feliz Com HTML E CSS Beleza? Aí eu já deixei ele público Já posso criar o nosso repositório Tá criando Criado o nosso repositório Eu posso trocar Esse repositório remoto E é muito fácil fazer isso O que você vai fazer aqui No terminal Eu vou dar um clear Pra você ver legal Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cima E dar um control mais aqui Só pra dar um zoom Você vai chegar aqui Dá um git Remote Remove Origin Que é o repositório remoto E vai adicionar um novo Git Remote Add Origin E aí você passa O repositório novo Passou o repositório novo Git Push Aí o primeiro push Você vai ver que ele vai mandar uma mensagem Porque é o primeiro push Aí isso daqui Você pode escrever tudo isso Ou você pode Git Push Menos Zoom Que é um shortcut Pra isso daqui Um pequeno atalho Origin Men Né? O master não Joga o men aí, né? Não pode man? Tem que ser master? Ah, é porque esse repositório Tá com master, né? Tá um pouco mais antigo Eu vou jogar como master Por enquanto Depois a gente também pode mudar Isso aqui para man, tá bom? Esse repositório era bem, bem antigo E antes a gente utilizava Como master Hoje não mais Show? Mas vamos ver se já funcionou Vamos dar um refresh Estava funcionando Tudo funcionando De forma maravilhosa Então nem preciso me preocupar Nem precisei adicionar Nenhum SSH Para complicar Trazer uma coisa Que a gente já fez No outro curso Para esse curso Beleza? Apesar que eu acho Que a gente não fez lá Depois eu vou dar uma conferida Se você não sabe fazer isso Isso é uma parte interessante Ah, Marco Eu não sei configurar uma chave Para trabalhar com SSH E tudo mais Coloca aí nos comentários do vídeo Que eu te mostro como é que faz Eu faço um vídeo só sobre isso Beleza? Que aí eu te mostro como você faz Essa configuração Que não é nada muito complicado É importante você saber também Beleza? Eu posso achar que você já sabe E você não sabe como é que faz E qualquer outra dúvida Fica à vontade De colocar nos comentários Ou entrar no nosso Discord Então é isso que eu queria te mostrar Nesse vídeo Valeu aí Brigadão E até o próximo vídeo Falou!